Olá, eu sou o Amaral, essa é a Juliana, o Luiz, o Henrique, o Cão Bidu, o Emanuel, o Senhor Gravatinha e há seis anos nos mudamos para Portugal. Vem com a gente, vem! Bom dia pessoal, começando mais um vlog. E esse daí, um dia bonito. Mas também, é, a mãe veio mais pra você no mercado da próxima vez. Tá, depois eu vou ver esse sono novamente. Um dia bonito, mas um dia muito triste. E chegou a hora de buscar o caminhão, escalar no porto. Então, a gente tá saindo um pouco mais cedo. Vamos lanchar. Depois, vamos lanchar, vamos lá no McDonald's. Depois, deve dar uma passadinha no shopping, né? É. Rapidinho, pra comprar a balinha que a gente tá querendo lá. Jogo rápido, né? E a gente sai ali de Viseu, de Viseu, né? O Amaral pega ali a 25, né? A gente tá ali fora de meio e meio, no máximo, né? É. E aí, a gente chega lá, por volta das 12 e pouca, 3, que é a hora que eu combinei. Em vez de pegar lá o carro, ele vem pra casa, chegar em casa, arrumar as coisas. Mais tarde, também, um pouco, eu vou ligar pro rapaz lá, que ele tá indo. Enquanto a gente vai pro porto, vai pra cima. O rapaz quer sair comigo, vai pra baixo, vamos pra Lisboa, fazer o... Contratinho. Contratinho, tem lá na empresa. Ah. E aí, começou. Começa o tempo de desespero, tristeza, entendeu? O tempo chamado tempo do mal, não é? Entendeu? O mal, mais uma vez, vence. E o homem de bem, tem que esperar. Esperar, mais um pouco, mais um período. Mais um dia, já foi o que aconteceu aqui. Agora, vamos lá pra Viseu, vamos lá no chão. Até daqui a pouco. Viseu aqui pra ir no McDonald's, tá uma obra. Mas as obras aqui são rápidas, né? Ó, meu bebezão. Lá vai o pessoal. Tá uma obra aqui na Chauffeur Show, cara. Não sei se fechou. Tá uma obra aqui na Rotunda, aqui. Frente ao EMT. Obra grande. A gente fez um desvio. Teve que vir pela outra rua hoje. Ó o EMT lá. Bom, vamos tratar de lanchar. Isso aí, gente. Bem, bem comido. Não, né? É, tá pitando a perca. Que isso. Alguma coisa. Ali tá sensinho. Não, não vai ser o meu. Ah, tá. Uma porta não fechada. Gostou aqui direitinho. Vamos ver se é o meu cinto. Saindo aqui do McDonald's. É. Eu... Comi bem, graças a Deus. Comemos bem. Agora vamos dar uma passadinha ali no Shopping's. No Palácio do Gelo. No Shopping. Ó as obras aí. Tá reformada. A rotunda. Asfaltando a rotunda toda. Tá, tudo vacuou. Aqui do McDonald's. Em plena obra. Top, top, top. Bom, aí então vamos lá no Shopping's. Vamos lá fazer umas coisinhas rapidinhas. E de lá a gente já sai. Tenta passar... Rapidinho. Rapidinho no recheio, né? É. Pegar umas coisas pra viagem dele. Mais uma coisinha ou outra só bem rápido. E aí o finalzinho ali das coisas tem que pegar pra viagem. Mais a bebida que lá é mais em conta, sabe? E aí... Pegamos estrada e tal. O recheio é o atacadista daqui, né? Como que será? É um tipo de mercador. Amaco. Mas Amaco não tem Viseu, só em Coimbra. Então vamos lá. Vamos lá no Shopping's e depois no recheio. Até daqui a pouco. Olha o Alexandre ali atrelando o caminhão. Agora vai pôr os cabos. Depois tem que fechar lá o reboque, tá aberto. E a gente vai seguir viagem. Vamos que vamos. Pronto, tá atrelado. Os meninos estão aqui. O carro é que eu não sei porquê. Lá é quando a gente ainda tava em Viseu ainda. O carro começou a alarmar alguma coisa. Mas como não aparece o painel dele, não aparece mais nada. Só quando tá frio aparece. Eu não sei o que que ele tá reclamando. A gente já verificou as luzes. Não é as luzes. Vou ter que levar no mecânico pra saber do que que ele tá avisando. Aí tá lá agora falando com o rapaz. Ajeitando as últimas coisas. Tem bastante caminhão aqui. Aqui na zona industrial. O rapaz que tava com o caminhão parava lá perto da casa dele. A parte da frente. O reboque aqui. Até lá não tem espaço. O caminhão inteiro. E é isso. A gente ainda não sabe quando que o Alexandre vai arrancar. Hoje com certeza não. Porque ele ainda tem que ir em casa. Botar as coisas no caminhão. Ajeitar as coisas. Mas pode ser amanhã. Pode ser sexta-feira. Vamos ver. Vamos que vamos. Vamos embora. Quer dizer, vamos pra casa. Porque acabei de pegar de novo aqui o diabo. Diabo. Vamos com o garoto. Tem que ajeitar a caminhão. Entre na próxima curva acentuada à esquerda. Ai, mas deixa eu fazer ela pra cá. Vou fazer a volta. Novo cálculo da roda. Acento-lhe. 60 metros. Dobre à direita. Entre na próxima à direita. Entre na próxima à direita. Estou fazendo uma volta aqui no quarteirão. Estou numa... O que aconteceu? Estou aqui numa área industrial. Já vim fazer uma descarga aqui algumas vezes. Porque o reboque estava aqui. O rapaz não conseguia deixar o reboque perto de casa. Então, às vezes, o pessoal faz isso. Deixa numa área industrial. Onde tenha mais espaço. É mais seguro. A cama já está tortinha, mas depois eu ajeito. Depois eu ajeito, gente. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Agora nós vamos pegar aqui. Vamos sair fora. Vamos voltar pra estrada. Vamos pra casa. O reboque está sujo lá atrás. Está bem mal cheiroso. Nós temos que dar uma lavadinha depois. Dar uma lavadinha dentro do reboque. Tem que botar o grosso dentro do caminhão. Todas as minhas coisas. Falar com a companheira. Ver se ele quer botar alguma coisa. Ou se não. E aí, já tem, ó. Sabe como é que é, né? As coisas começam a vir pra cima da gente. As coisas começam a vir pra cima da gente. Mas hoje vocês estão. Se a gente tem que pra casa botar as coisas, hoje não. Hoje o pai para. Não sabe o que eu vou fazer. Vamos correr pra casa. Agora já estamos. São quatro horas. Cinco, seis. Vou chegar lá às seis e qualquer coisa. Arredonda pra as sete. Estão chegando em casa. Churrasco. Entendeu? Enquanto a gente faz algumas coisas aqui. Churrasco. Churrasquém. É o churrasco da despedida. Esse sim vai ser o churrasco da despedida. Beleza? Deixa eu dar uma decolada aqui. Passar pelo porto. Continuar descendo, 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 descendo. E mais pra frente a gente se fala. Se não, lá em frente de casa. Até mais. Aí, pessoal. Já estamos em casa. Frente de casa. O caminhão já tá aí. Ó o Henrique. Henrique, é. Cadê? Dá oi aí. É, não tá te aparecendo com a do reflexo do sol aí. Mais em cima. Sai o caminhão do Amaral. Aí ele já tá pegando algumas coisas lá embaixo pra adiantar, já botando no caminhão. Começar a trazer aí algumas coisas pra cá. O Luís tá lá dentro de casa. Espera seu pai voltar pra descer aí da cama agora, Luís Henrique. E é isso aí. Tá aí a parada em frente de casa. É, para de pular aí, filho do macaco. Para. Não, não vai sair. Vai ficar quieto aí agora até o seu pai chegar. O seu pai tá trazendo coisas lá de baixo. Ele tem que pôr as coisas de volta no caminhão dele. Não, fica aí quietinho. Você vai cair. Tem que descer de costas. De costas. Vou lá ajudar o rapazinho. Todo sorridente. Adoro o caminhão, né? Sim. É o pé que eu não. De quem é o caminhão? O papai. Não é? Dá pra ir lá frio? Sim. De quem é o... É. 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 Querido, mãe. Que que é isso? Querido, mãe. Que que é isso? Fala pra você. É bibi. Bibi. É o volante, né? É. O volante. O que é querido? Oi? Que isso? Oi? Querido, aqui. Ah, é onde acelera. Freia. Onde o pai acelera e freia, acho eu. Que que é isso aqui? É o volante. O volante. E o pai tá vindo lá com as coisas. O guerreiro tá vindo com as coisas. Ai, ai. Vamos lá, vamos ajudar ele lá. Deixa eu desligar aqui. Caiu o desenho aqui, já botou uma boa esposa. É isso aí. O diabo chegou de volta. Todo mundo tem medo. Agora, eu tenho que... Eu tô só arrumando um grosso aí dentro, gente. Estalando... Vou instalar agora o... Transformador. 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 Tem a maneira do arco nas voltas. Tem que ver lá o negócio do reboco tá bem sujo, hein? É. O rapaz carregou o bacalhau, entregou todo sujo de sal e etc. Ele foi dar lá o rapaz muito legal. Ele foi lá baixo, o reboco, a gente foi lá da casa dele. Ele foi jogando o balde d'água da cidade pra dar nada. E um desinfetante, né? É. Tirar o cheiro. Boa tarde, Paulo. Oi, gente. O Denoninho tá reclamando. O que que põe? Não, tá sujo. Tá sujo, bacalhau. Não, vai limpar. Fica aí. O rapaz que... Trouxe o carro. Um menino muito legal. Sou Diogo. Não vai ver esse vídeo, mas caso veja. Diogo, muito obrigado por tudo. Tem que ter cuidado do carro, ele fez algum reparo aí que precisava. Olha lá vem o gatão. Curioso. Mas ele transporta o bacalhau. E ele ficou sujo da bagagem. Sal. Água de bacalhau, sal. E agora eu vou dar uma... Vou dar uma limpezita aí pra tirar o cheiro disso daí. Botar as barras aqui no lugar. E é isso. Hoje é feriado, né? Não. Peguei o carro ontem de tarde. Chegando aqui, aqui, era sete horas, seis e soco, né? É. E aí... Hoje eu vou lavar aqui a traseira e... Acabar de botar algumas coisas lá dentro. Vou botar um cadeado novo do lado de cá. Tem um cadeado já pro lado de cá, pro outro lado, pro companheiro. Se quiser botar algumas coisas dele. E aí... É isso. É o que eu vou fazer hoje. Tá lavado aqui. Ontem fizemos um churrasquinho já de despedida, antigamente. Peraí ver o que devem me ligar hoje. Não sei. Pode ligar hoje pra sair amanhã. Esse tipo de coisa. E é isso aí. Vamos ver se vai dar retâmetro pra resolver o problema do carro, né? É. O carro agora tá... Eu não tinha queimado já uma vez uma caixinha que tem aqui na frente. Não sei se é caixa de fuzil. Se o ar-condicionado derreteu, a gente botou uma nova. Só se dá pra ver que tá querendo derreter de novo. Mas aquela caixinha é do ar-condicionado? Acho que não é, porque mesmo com o ar-condicionado desligado, ele também apita. Tá avisando que não tá com coisa. Enfim, aí tem que ver. O ruim é que o Alexandre, dependendo de quando for, não vai poder me ajudar muito. Né? Porque provavelmente vai lá, mas o eletricista provavelmente vai dizer que vai ter que arranjar a caixinha que nem foi da outra vez. Mas ela ainda não derreteu. Só tá meio derretido e deu os fios. Aí ele vai olhar e pode substituir ali. O que? Substituir só os fios, no caso? E ver de onde você tá vindo. É, porque não é a primeira vez que acontece. Mas tem o quê? Tem um ano que aconteceu isso? Ah, depois de tempo. É, não sei se um ano. Tem um tempo já. Deixa eu ver como é que tá o estado das vassouras. Aquela vassoura é vermelha ali. Aí tem uma azul do lado, você tá quebrado, você tá bom. E se tivesse tempo, pelo menos eu vou usar uma varre dela também. Pra depois jogar água, subir a suspensão toda lá na frente. Pra escorrer rápido a água. É. Então deixa eu botar as barras no lugar e vou... Ver se precisar varre dela, senão eu já venho jogando água enquanto... Uma maçã. É o gato, o palé. É o gato. E por que você tirou isso daí lá do porta-palé? Pro lugar é possível. Ah, e por que o cara botou aí lá dentro? Pra não roubar. Ah. Porque deixou a merda com o cheiro. Ah, velho. É, mas o nego rouba palé não vai roubar isso daí? O nego podia ter roubado o posto palé. E levar isso junto. Ele até parece que o cadeado impede os ladrões. Vai ficar cheirando a bacalhau, hein? Tá filmando aí? O que o senhor já sai, eu vou botar a rede aqui dentro. Bota o banco aqui, ó. Do outro lado, fica aqui. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Olha aí, Henrique. Você hoje vai brincar de rede aí dentro. Aqui? É. O que? Vou botar a rede aí e vou trancar você aí. Não é barraca, é rede. Eu não boto nada, não sou eu que ando de caminhão. Não, tô só brincando, a rede é sua. Ah, vai ficar com duas vassouras, vai? Vai, 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 vai. O que vai fazer com essa daí? Ah, vou fazer aqui. Eu vou vir pra chão, tá vendo? Eu vou vir pra chão, tá vendo? Vai, vai, vai. Lá, tu, postou? Ai, ai, ai. Ai, lá, que... Ai, lá, que... Ai, lá. Ai, lá. Ai, lá, eu limpei. Levei agora. Mandala, eu li sei. Ah, ali, tem... Olha, tire essa vassoura daí. Ah. Eu já vou tocar ele aqui. Ah, eu lang, eu toquei aqui. Ah, ali, eu toquei aqui, é... Ah, ali, até aqui, justamente... Não devemhar aqui. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá... Aqui, se levante, ó, não. Vem pra cá, senão você vai se molhar. Limpando com água, sabão. Tirar o cheiro de bacalhau. Cheiro, sal. Não sabe o que ele vai carregar? Vai carregar comida? O que ele vai carregar? Vai carregar aqui. Não, agora não dá. Vai vir água aí. Sai daí. Tá. Acabei. Gravei ali atrás do reboque, no capricho. Joguei água no chão todo dele aí. O gado sempre atira a cola. Fala de olho. E gosto de cair no reboque, quando eu tô em casa. Agora eu tô esperando que venha a colega da Juliana pra conversar com ela. Vai brincar, rir e tal. Mas também o companheiro vai vir e trazer umas coisinhas dele aí. Água, não sei o que. Vou botar ali atrás. Por isso que o bom é que eu já vi ali o outro cadeado, pra ele botar as coisinhas dele lá. E o que ele quiser botar lá na frente também, ele vai lá e bota. Bom. Bom, bom, bom. É isso aí. Por enquanto é isso. Já volto. Ah, deve tá. Mas ele tem medo de ficar dentro da cabine, gente? Oi? Ele tem medo? Não, só quando sobe e desce ali, só. Então deixa ele andar, amor. Deixa agora ele. Deixa agora o amigo e o companheiro. Não, deixa ele. A bateria tá acabando. Deixa eu aguardar. Vai, vai pôr pra carregar. Ih! Quer? Deixa ele dentro. Deixa ele dentro. Tá lá o Luiz Henrique na rede, ó. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Quem veio aí com essa ideia de rede? O tio Jax, amigo do papai. Eu amo o balanço, né? Ainda por cima é o balanço que dá para duas pessoas. Dá para a mamãe, dá para a mamãe. Bom dia, e assim que eu vou terminar o dia de hoje, com essa visão maravilhosa. A maravilha de visão, agora na frente da minha casa, você viu, eu tinha, tava praticamente todo dia aqui vendo a paisagem, agora tá aí ó, ele voltou, calma, calma, bom, até o próximo vídeo, a gente agradece mais uma vez, vocês estão sempre aí, não esquece de verificar sua inscrição, que agora aí vai vir uma grande aventura, que vocês sabem muito bem como é que é, mas, vai ter novidade, vai ter novidade, até o próximo.